Oi pessoal, tudo bem? Mais novidades aqui, primeiro a Pavonense, depois de ficar muito tempo para se renovar, voltou a renovar e segue renovando. Percebo constantemente que a quantidade de ônibus novos na Pavonense tem aumentado nos últimos dias em várias linhas que ela opera. Eu ainda vejo alguns veículos mais antigos, uma observação nas linhas de 187688 que ainda opera com veículos mais antigos. Mas a empresa segue baixando sim esses veículos mais antigos com ar-condicionado. Agora eu gostaria de que vocês me atualizassem aqui e deixassem os comentários aqui embaixo de quantos ônibus novos chegaram agora do mesmo modelo com ar-condicionado. Deixe os comentários aqui embaixo. Saindo da Zona Norte, da Pavona e indo para a Baixa da Fluminense. Transportes Machado renovando com seminóbulos. Recentemente renovou com ônibus que era da Galo Branco e a Galo Branco recebeu também ônibus novos. Com esse então, a Machado está renovando agora com seminóbulos que eram, com o restante de reato, da Pendutiba. De acordo com as informações, seis unidades chegaram na garagem e em breve estarão nas ruas. E a Machado segue renovando com seminóbulos com ar-condicionado. E recentemente baixou um rodoviário que, um serviço executivo que era usado em serviço de enfrentamento. Apesar de que a Machado também opera com carros executivos em seu serviço. Então é isso. Mais informações em breve. Eu vou atualizar aqui no meu canal e vou atualizar toda essa novidade. reforçando que a Pavonense continua renovando. E a Machado recebeu seminóbulos da Pendutiba. Antes de receber da Pendutiba, recebeu da Galo Branco, que também renovou com ônibus novos. Galo Branco, que é do mesmo grupo da Aviação Estrela, que atende as regiões de Niterói e São Gonçalo. Então é isso. Ficarem por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.